Oi Princess, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar esse vestido, inspirado nesse look da Barbie Style. Se você é novo aqui no canal, corre para se inscrever e também já deixa o seu like. Ele é muito importante e ajuda na divulgação. Para fazer a saia do vestido, separe um pedaço de tecido com 20 por 22 centímetros. Eu usei cetim, mas vocês podem usar o tecido que tiverem em casa. Dobrei meio centímetro para dentro e colei com cola de silicone líquido as bordas. Com linha e agulha, fiz o franzido do vestido. Passe cola em uma parte da lateral do vestido e cole o outro lado, para fechar a saia, deixando um espaço para colocar o zíper ou velcro. Para fazer a parte acinturada do vestido, eu usei uma tira de tecido com 10 por 3 centímetros e meio. E fiz as bordas com meio centímetro e colei. Cole essa parte a saia do vestido. O buchê eu fiz com esse molde, que tem 5 centímetros e meio de altura e 14 centímetros de largura. A parte central com 2 centímetros. E recortei o tecido com essas medidas. Passei cola por toda a barra, menos nas laterais. Desvire o tecido. Passei o tecido por trás do pescoço da boneca. E cole ele. A parte de trás ficou assim. E para fazer o fecho, vocês podem usar tanto o velcro, como o zíper. Se optar pelo zíper, passe ele por dentro do vestido, cole as abas e recorte o excesso. E está pronto. Um vestido lindo para a sua Barbie ser madrinha de um casamento ou, quem sabe, ir a uma festa. Eu completei o look colocando sandálias da mesma cor que o vestido. E é isso, galerinha. E se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Não deixe de se inscrever para não perder nenhuma das novidades. E deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês gostariam que eu fizesse aqui no canal. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.